Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha Pessoal, eu devia fazer um vídeo pra vocês, esse vídeo não tá sendo fácil pra me fazer porque hoje eu não tô bem, vou explicar pra vocês o que tá acontecendo eu não gravei todo o processo porque eu não tava realmente bem agora eu melhorei em vício de antes mas vou explicar pra vocês o que aconteceu, gente hoje de madrugada, no caso, 12h30 da manhã já tem mais ou menos uns dois dias antes, eu estou meio que passando mal, né eu até falei no Instagram porque eu tava bem distante do Instagram não tava gravando muitas stories a questão do enjoovo e outra coisa que começou a acontecer, gente eu meio que comecei, né, sangrar, né e vocês sabem que tirando a menstruação, quem tá grávida não pode acontecer isso, gente isso mesmo e começou a acontecer comigo, mas bem pouquinho então eu fiquei assim, ah eu vou ficar quieta, não vou ficar fazendo muito movimento porque eu acho que isso passa só que não, gente, eu fui inventar de meio que lavar a área aqui da minha casa fazer um monte de serviço, né gente, quando foi duas e pouco da manhã eu comecei a passar mal quando eu vi comecei a descer fiquei desesperada, minha pressão caiu, foi com tudo eu fiquei molinha eu chamei meu marido chamei minha mãe meu marido foi chamar minha mãe pra ficar com a Isabela e me levou pra UPA correndo só que antes disso, já tava falando pro meu marido tentar marcar tá até aqui, ó tô até com o pedido aqui, ó do SUS só que eu vou pagar, pessoal mas precisa do pedido, né marcar uma outra ação de urgência pra mim porque já tava, né, entendeu já tava achando meio estranho então antes de acontecer isso eu queria só que a clínica onde ele foi que eu queria fazer simplesmente as meninas lá falaram bem assim que não, que tava cheio que só tinha data pro dia 30 e eu achei um absurdo porque, tipo assim, gente é urgência como que eu vou esperar dia 30 eu perdendo, entendeu se eu tô com a urgência que a gente perdeu o bebê eu vou esperar dia 30 pelo amor de Deus particular, tá, gente lembrando e daí ela falou bem assim mas ele falou bem assim mas se ela piorar vai pra UPA com coisa que na UPA faz ultrassom meu Deus ela é mais eu não sei essa pessoa como com pessoa meu Deus do céu se ela piorar vai pra UPA gente o pior, gente que piorou tá, de madrugada eu fui pra UPA quando cheguei na UPA o médico falou bem assim você deveria ter feito a ultrassom que eu falei pra ele só que eu fui, doutor nesse lugar dá vontade de falar aqui mas não vou falar não e ele falou bem assim qualquer coisa eu vou vir essa aqui falou bem assim mas se o principal é a ultrassom tipo assim tem que saber o que tá acontecendo com o bebê tá com suspeita de deslocamento de placenta sim, gente então eu vim aqui gravar pra vocês esse vídeo, né porque pra você ficar mais assim por dentro como você sabe eu posto vídeo diariamente aqui no canal então você tem que ficar por dentro do que tá acontecendo se eu que meio que sumi entendeu, gente já tava avisando pra vocês que os vídeos aqui no canal tá sendo no máximo três vídeos por semana porque eu não estou bem e agora aconteceu isso eu tô com medo de tá perdendo o bebê mas por enquanto eu não sei de nada o médico tá com suspeito de deslocamento de placenta ele pediu repouso repouso mesmo entendeu pra fazer nada nada, ficar deitado nem sentado eu posso ficar muito só tenho aqui um pouquinho pra gravar pra vocês porque o útero não tá né tem que tomar cuidado e daí, gente eu tenho um ultrassom agendado agora de urgência pra três horas da tarde foi no horário que encontrou então duas e pouco eu vou estar indo lá pra clínica pra poder estar fazendo essa ultrassom daí eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês desculpa dar com essa cara aqui até que agora eu não tô ruim eu tô até melhor mas, gente eu tava sem sangue nenhum vocês têm noção do que é? eu tô até passou aqui um remédio pra mim ó que é pra dor porque eu tava sentindo tipo cólica mas é porque, né mas meu Deus peço a Deus, né, gente Deus cuida o meu bebê Jesus amado mas seja feita a vontade de Deus eu não quero isso, sabe mas a gente tem que confiar em Deus, né então quando eu estiver arrumando estiver indo lá pra clínica meu irmão vai me levar eu tenho que ir de carro não posso ir de moto porque ele não pode bater entendeu ficar fazendo esse movimento com o útero daí eu volto aqui gravo pra vocês, tá bom então pessoal eu já voltei aqui com vocês já tô pronto coloquei esse vestidinho aqui soltinho, né porque é ruim assim colocar a roupa apertada então já é duas e pouco eu tô esperando meu irmão aqui porque ele que vai me levar lá, né que meu marido tá trabalhando daí quando a gente estiver indo daí eu volto aqui gravo pra vocês, tá bom então até daqui a pouco pessoal voltei aqui já tá dentro do carro a gente tá indo lá pra clínica a Isabela tá aqui a Isabela tá indo juntar porque tem que encher a Isabela e tá vai ficar gentil e partiu lá poder fazer a ultrassom ver como que tá o bebê, né tomara que esteja tomara que esteja tudo bem meu Deus gente eu não passei isso na gravidez a Isabela a Isabela foi uma gravidez muito tranquila eu até atrapalhava na gravidez da Isabela atrapalhava mesmo sério e agora que eu tô em casa eu não sei o que tá acontecendo mas era tudo certo vamos Jesus então na chegada na clínica conseguiu gravar pra vocês tá bom pessoal nesse momento tava a Isabela e meu irmão lá os dois viciados e eu tava aqui na espera na sala de espera logo em seguida eu ia estar entrando lá pra poder fazer o exame então eu tava aqui meio que tensa, né gente, não é fácil eu tava morrendo de medo tava esperando mas tava morrendo de medo de dar alguma coisa errada, sabe de ter perdido meu neném mas com fé em Deus vai dar tudo certo pessoal acabei carlinho relaxa a minha cara de vergonha deixa o meu irmão matando de vergonha gente, acabei de sair da clínica ela tá aqui ó ela tá passei ali pra poder comprar um salgado pra Isabela que ela tava morrendo de fome e aí o meu olha que foi engraçado ai o meu exame tá aqui ai carlinho acha que não é vergonha não tô gravando suplicação ai gente e daí quando eu chegar em casa eu volto aqui e conto pra vocês tá bom então pessoal já cheguei aqui em casa ai gente eu cansei gente aqui está a minha ultra ultrassona tá de cabeça pra baixo é eu fiz a ultrassona pra poder ver como que o bebê tá e gente é eu errei sabe eu achava que eu tava de oito semanas e dois dias eu já vou amanhã eu completo nove semanas então eu tô com mais tempo de gestação gente e o meu bebê tá perfeitinho ai que coisa mais linda vou tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês ó tá vendo e aqui tá o dvdzinho que eu vou mostrar pra vocês é eu não gravei lá dentro na hora porque ai eu tava muito assim ai gente eu não tava muito bem né então eu falei não depois eu nem sabia mas só que o doutor gravou outro dia pra mim então depois eu ia mostrar pra vocês gente então o que aconteceu o coração do bebê vocês vão ver aí depois o coração do bebê tá ótimo nossa que coração forte batendo muito forte é o bebê tá bem tá é ele falou bem assim aqui tá tudo ok meu líquido aminoácido sei lá aquele negócio lá de grávida não tem líquido lá onde o bebê tá tá ok meu útero tá com o cólero fechado foi levemente por eu estar esforçando né deu tipo meio que um rompinho entendeu por isso que eu tive aquele sangramento por isso que eu tive aquele sangramento e ele pediu com urgente tipo um exame de urina entendeu quem é grávida não pode ter infecção então ele falou assim que eu poderia estar ocasionando mais isso ainda era infecção eu não sei gente eu acho que não tô infecção não sei a médica falou que precisava fazer um exame de urina urgente só que o bebê tá bem e ele passou um remédio no meio do caminho eu esqueci o nome do remédio é alguma coisa de gestante não lembro tanto que meu que gestacional Isabel tanto que meu marido chegar eu vou pedir pra ele ligar na clínica pra poder perguntar o nome do remédio de novo pro doutor eu tenho que tomar uma comprimida durante um mês pra ajudar ali entendeu a segurar mais o bebê entendeu mas que é pra mim ficar tranquila que esse remédio vai ajudar a parar o sangramento vai ajudar a parar o sangramento né que tá vindo em pequenas quantidades e que pra mim ficar tranquila que o bebê tá bem tá bem tá com o coração bem forte ai gente tão fofo então vou deixar vocês vendo aí o coraçãozinho mostrar pra vocês um pouquinho aí da outra que eu gravei no DVD pra vocês verem como que tá ai gente a mamãe mas que tá tá bom Obrigado. Obrigado. Quando eu cheguei na UPA de madrugada, quando eu falei pra vocês, eu falei, não sei, doutor, ele falou, ele tinha que ter pelo menos feito o exame de urina em você, né, de imediato. Ele falou, Bc, eu falei, não, doutor, eu vou Bc, eu tinha que fazer uma ultrassom urgente só. Aí eu falei, então tá, mas você tem que fazer esse exame de urina. Eu falei, não, beleza. Então, vou terminar esse vídeo por aqui. Deixa muito like, tá? Eu tenho que fazer, ah, gente, eu vou ter que fazer repouso, muito repouso. Ele falou assim, que eu tenho que manter, fazer um repouso, não ficar pegando peso nenhum, de forma alguma. Eu falei pra ele que eu tinha limpado o caso, mas ele falou assim, que isso ajudou a fazer, tipo assim, tipo uma rasurinha, né, entendeu? Aí aconteceu isso. O que é rasurinha? É tipo um pequeno rasguinho, assim, não sei, eu não sei com quem foi lá, mas é com palavreada de métrica, a gente não entende. Mas o restante tá tudo bem, gente. Meu imóvel é lindo. Continuar orando pro meu bebezinho, né? É lindo. O doberto tava preocupada. Então, pessoal, esse foi o vídeo, vou treinar por aqui. Um super beijo pra vocês e... Tchau, tchau!